Fala, galera! Tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo, eu vou mostrar onde fica a lixeira do aplicativo Canva. É muito fácil achar a lixeira. Aqui no aplicativo Canva, em início, você vai no canto superior à esquerda, onde tem aqueles três tracinhos ali em cima, clica neles e aqui, ó, lixeira. Você clica aqui e aqui está a lixeira do Canva. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!